Hoje, 25 de outubro, é comemorado o dia do dentista e pra falar um pouquinho dessa profissão que a Mari Verdan bateu um papo com a doutora Rafaela Sona. Acompanhe. Um barulho que até causa medo. Mas, por trás desse barulho, um profissional atencioso. Juntos, eles trazem de volta a alegria, autoestima, o sorriso. Bom, e pra falar dessa profissão tão importante, eu já tô aqui do lado da doutora Rafaela Sona. Doutora, parabéns por esse dia, por essa profissão. E eu queria que a senhora contasse um pouquinho mais de onde surgiu esse amor pela profissão de dentista. Muito obrigada, Mari. E um parabéns também a todos os outros dentistas aí. A gente sabe como essa profissão, ela é desafiadora, mas ela é maravilhosa e muito gratificante. E pra mim, gente, isso surgiu desde sempre, né? Minha mãe é dentista, então eu já praticamente nasci nessa área e fui me apaixonando cada vez mais. E hoje, devolver sorrisos pra mim é tudo. É muito incrível você ver uma pessoa que tá acanhada, que não sai mais, não conversa, não sorri. E ela sair daqui com outra qualidade de vida, outra, né? Realmente transformada, vale muito a pena. É muito mais do que só uma profissão, né, doutora? É levar sorriso, autoestima, né? Pro paciente. E também tranquilidade. Porque eu acho que hoje, menos do que antigamente. Mas o medo era muito grande de dentista. Sim, gente, antigamente, né, a gente fala até que a odontologia era extremamente traumática. Tantos pacientes aqui, como nós somos uma clínica focada em implantes dentários, eu recebo muito pacientes que já perderam dentes, né? E nessa odontologia, que antigamente o dentista não tinha tato, anestesia não pegava, os equipamentos eram arcaicos, né? Era uma técnica extremamente demorada, invasiva. Realmente, né, a gente entende o medo e o trauma que essas pessoas carregam até hoje. Mas não precisa mais ter medo. A gente tem tecnologias inovadoras hoje em dia que garantem que isso venha a ser feito com segurança e eficácia. Então, pra começar, a gente tem, por exemplo, a sedação consciente. Que o paciente, ele toma um remédio antes da cirurgia, antes do procedimento. E isso deixa ele mais tranquilo. Muitas vezes, o paciente chega até a dormir na cadeira do dentista. Olha isso! Claro que isso pra procedimentos mais invasivos, né? Exatamente, exatamente. E assim, pra procedimentos mais tranquilos, a gente tem hoje em dia o raio-x panorâmico digital. Aqui na clínica, o resultado sai na hora. E a gente consegue, exato, diagnosticar casos que a olho nu a gente não veria. E muitas vezes, aquele probleminha se transformaria numa coisa muito pior ao longo do tempo. E a gente ia precisar de outras técnicas muito piores pra resolver. Então, tendo esse raio-x panorâmico digital, a gente consegue diagnosticar o problema no início e já tratar de uma forma muito mais simples, muito menos dolorida, né? E a gente tem aqui também o sistema de inteligência artificial, que também ajuda nesse diagnóstico e no correto planejamento do caso. Então, torna esse tratamento muito mais eficiente, muito mais rápido pro paciente, né? Certo, doutora. Quando nós falamos de medo, engloba muita coisa, né? O barulho da maquininha, a dor, a agulha da anestesia. E hoje, eu acho que o que mais diferencia é o quê? Saber o que o paciente precisa e orientá-lo do que vai acontecer. Eu acho que esse tato é o mais importante, né? Com certeza, gente. Começa desde uma humanização no tratamento, né? Aqui a gente foca muito nisso, né? Muitos pacientes nos elogiam pelo atendimento, desde a recepção até os dentistas. Tem que ter esse tato diferenciado. Tem até técnicas pra diminuir esse medo do paciente. Então, a gente tem aquela técnica de mostrar, explicar e fazer. Então, a gente mostra o que vai ser feito, explica e depois faz. Então, o paciente se sente em controle, ele entende o que tá acontecendo. Isso torna o procedimento muito mais fácil. Tem técnica de distração com TV, né? A gente tem TV no centro cirúrgico. Tem o som que a gente pode dar pro paciente ouvir enquanto tá fazendo o procedimento, né? Pra se distrair um pouquinho daquela situação. Tem a técnica de respiração. Então, tem várias ferramentas que a gente utiliza pra tranquilizar esse paciente e ele poder fazer esse procedimento sem nenhum problema. Agora, doutora, aqui na Oral Únique, a partir de qual idade e quais são os métodos que vocês fazem aqui? Obturação, implante? Aqui a gente atende a partir dos 12 anos, né? Então, assim que o paciente já tem os dentes permanentes, a gente já consegue fazer atendimento. O nosso foco é o implante dentário e a faceta de porcelana, né? Realmente reabilitar a boca completamente. Mas a gente também faz todas as especialidades. Então, fazemos tratamento de canal, aparelho, inclusive, né? Uma tecnologia muito nova é o aparelho invisível. Então, antigamente tinha aquele ferrinho, incomodava, machucava, né? Muitos pacientes achavam antiestético. Hoje em dia, o aparelho invisível é uma plaquinha, não incomoda, faz no computador. É incrível. Fora isso, a gente faz parte de prótese, limpeza, restauração. Todos esses procedimentos. Certo, doutora. Então, para finalizar, eu queria parabenizar mais uma vez a senhora, todos os dentistas de Três Lagoas, né? E também do mundo que leva a autoestima, o sorriso, faz a pessoa uma nova pessoa. E eu queria falar para a senhora deixar o endereço, as redes sociais, onde eles encontram a senhora. Claro, gente. Olha, a gente está no Facebook, no Instagram, tá? Doutora Rafaela Sona, da Hora Única de Três Lagoas. E para você agendar uma avaliação, é só mandar um WhatsApp ou ligar no 3522-0909. O nosso endereço é Avenida Rosário Congro, 3160. Eu te espero aqui. É isso aí. Então, olha só, um beijo para vocês e parabéns pelo Dia do Dentista. Transcrição e Legendas Pedro Negri